Lari Família com Sheila Lima Gente bonita, tudo bem com vocês? Estamos mais um dia aqui para falar sobre família, sobre casal. No programa de hoje, eu quero lhes contar sobre comportamentos que destroem relacionamentos. Alguns comportamentos disfuncionais, eles são indícios de um relacionamento pouco sadio. A existência deles não quer dizer que você tem que terminar hoje o seu relacionamento, mas que precisam sentar, conversar e decidir a forma como vão lidar com os problemas que vocês têm enfrentado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem comportamentos que atrapalham totalmente o bom convívio do casal e que precisam ser repensados. Então, eu trouxe aqui hoje alguns para a gente repensar. Primeira coisa, o criticismo. Sabe, todos nós precisamos falar o que pensamos e conceder ali um feedback para os nossos cônjuges ocasionalmente. Mas existem pessoas que não somente dão a sua opinião, como também criticam, ofendem, evidenciam seus defeitos e alguns chamam o outro até de vitimista. Tudo com a intenção de ferir a outra pessoa. O segundo comportamento são aqueles que têm atitudes passivas agressivas. Sabe aquelas pessoas que você fala sério e elas sempre têm uma resposta com uma ironia para cima de você? Ou quando você fala e a outra pessoa é indiferente? Tem gente que fica fazendo ali, jogando indiretinhas. Amigos, isso revela imaturidade. E dessa forma, os problemas nunca vão ser resolvidos. O terceiro comportamento é de quem vive na defensiva. Todos nós ficamos na defensiva vez ou outra, mas isso deveria acontecer com pessoas que pouco conhecemos e não com quem escolhemos para viver por toda a eternidade. Ficar na defensiva é não permitir que o outro se achegue a você e juntos vocês resolvam problemas. Quarto ponto, tratamento de silêncio. Nossa, muitos se silenciam e silenciam o outro. Sabe aquelas pessoas que ficam em silêncio para castigar a outra pessoa? Talvez tenha aprendido isso lá na infância. Pessoas que têm dificuldade de resolver conflitos, que não admitem os seus erros, que não respondem as perguntas da outra pessoa, que não comparecem aos compromissos do outro, por uma vingança. Pergunto, como querem encontrar a paz neste relacionamento? Quinto ponto, exigências. O que você tem exigido do seu cônjuge? Será que você tem exigido fazer você feliz? Saber identificar o dia que você está de bom ou de mau humor? Ou adivinhar o que você quer de presente? Ou o que você quer comer? Olha, tem gente que até exige que o outro agrade o tempo todo. Sempre esteja de bom humor e disponível para você. Veja só, gente. Parece loucura, não é mesmo? Mas existem pessoas que fazem isso sem perceberem. Exigem e, na maioria das vezes, não dão nada em troca. Sexto comportamento aí, tentativas de melhorar o cônjuge. Quando você começa a se relacionar com alguém, uma das primeiras percepções que você deve ter é que as pessoas são diferentes, possuem suas individualidades, suas vontades. E quando não se tem isso bem claro, você logo se frustra e começa, então, a tentar mudar o outro para que se adeque ao que você gosta e ao que você pensa. Sétimo e último ponto. Brigar em público. Brigas sempre são constrangedoras. Principalmente se são em público. Tem gente que até briga só dentro de casa, mas grita tanto que a vizinhança toda sabe da sua vida. Não exponha o seu casamento aos outros. Converse com maturidade. Você compreendeu que no programa de hoje, sobre a importância de refletirmos em nossas atitudes para que elas não se tornem em comportamentos destrutivos? Eu espero que sim. E você sabe que sempre que precisar, eu estou aqui para ajudar você. Neste mesmo horário, ir lá no meu Instagram. Arroba Casais em Terapia, underline. Beijos, Achilinha! Tchau! 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 Tchau!